O corpinho, né, filho? Esse aspirador de pó aqui, ele é da Filcon. Fiquei o dia hoje bem cansada. Ai, meu Deus. O que que eu ia falar? É o Rodrigo. É um pé de jaca. Olha o tamanho dessas jacas. Cara! Ei, Bento. Bom dia! Bento tá de calça, porque o tempo simplesmente tá maluco. Né? Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aham. Hoje é quinta. Comecei o dia hoje bem cansada. O dia tá nublado. Muita roupa pra guardar, né? Muita roupa pra organizar. Muita mesmo. E é uma das coisas que mais tem pra fazer aqui, sabe? Acaba que sobra muita coisa no meio da semana. Eu tenho bastante roupa assim e o tempo tá chuvoso, o que é difícil de poder organizar, né? Então agora eu vou dar um jeito aqui na casa, vou dar uma arrumada aqui no quarto, vou arrumar a cozinha, botar as coisas no lugar, né, Bento? Vou adiantar os conteúdos também, tem umas coisas no Instagram pra postar. E aí depois já vem a hora do almoço, buscar os meninos na escola, aí já começa aquela doideira da parte da tarde, né, filho? Eu não queria deixar nada pra fazer de tarde, tô querendo ficar de boa hoje. Hoje é quinta-feira e não é um dia que eu faço organização assim e faxininha na casa, não. Geralmente eu faço uma faxinona maior na segunda-feira, vou mantendo nos outros dias e na sexta eu dou essa limpada de novo. Só que o Bento tá bem difícil, agora que eu consegui deixar ele quieto, ele já tá começando a reclamar. Então eu não vou conseguir fazer nada muito específico agora, eu tô arrumei a casa inteira. E agora eu vou só passar um aspirador e um mop no chão. E eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô usando agora que tá facilitando muito a minha vida. Ó, a minha dupla favorita da vida. Esse aspirador de pó aqui, ele é da Filco. E aí ele tem esse compartimento aqui que dá pra você retirar e lavar, né, e limpar sempre. A voltagem é 220 e ele tem mil watts de potência. Ele é bem forte, funciona, eu gosto. E o mop, vocês sempre me perguntam sobre o mop que eu tenho. É esse, ele tem esse compartimentozinho aqui, que você coloca algum produtinho, aí ele espirra, né, por aqui. E aí sai o que você vai espirrar no chão. E isso aqui é removível, é lavável, dá pra você trocar, eu tenho um refil. Então eu uso isso aqui sempre no chão. Eu deixei aqui em cima pra mostrar pra vocês o que que eu uso pra limpar superfícies. Álcool, eu gosto desse álcool aqui da Cooper Alcool. Fala que ele é antibactericida, 6 horas de ação e tal. Esse aqui tem um cheirinho muito gostoso, eles têm várias cores, né. E esse eu coloco nesse vidro aqui de sif, eu lavei ele. E eu uso ele nesse borrifador, fica mais fácil pra limpar a superfície. E eu gosto desses paninhos aqui, é perfect, sabe. Esse aqui é da marca Esfrebon, mas tem várias marcas e ele é muito prático na hora de limpar. Então esse é o meu combo. O aspirador e o mop e o álcool com esse paninho. É o que facilita a minha vida. Tudo bem? Como foi seu dia na escola hoje? Foi bem. Foi bem? Sim. Você teve coisa pra ela fazer. Tá assistindo Universidade Monstros? É. Monstros racial. Ai, eu amo esse filme. As pessoas estão falando por aí que você tá muito adolescente, sabia? Que você cresceu muito, que você virou um cara gigante. Quando eu comecei a gravar vídeo, você era pituquinho, você tinha um ano e onze meses. E dois. Sério? Viu? Eu sempre faço esse exercício com ele pra ver se ele exercita levantar a cabecinha. Olha a aruruga. Oi, Bento. Oi, Bento. Oi, Bento. Ei. Isso aqui chama tummy time. Que é quando você deixa o bebê alguns minutinhos assim de barriga pra baixo. Pra exercitar o corpinho, né, filho? Ele fica, mas daqui a pouco, quando ele se irrita, tem que tirar. Né? Aham. Falando pra galera, o que que eu ia falar? É o Rodrigo. Tudo bem com vocês? Ah, tá. Eu tô aqui também, né? E aí com o meu irmão. Fala oi pra galera. Oi. Tá, eu vou mostrar a caça pra vocês. Eu vou mostrar a caça pra vocês, galera. Olha aqui. Eu também. Olha que lindo. Também, ó. Tem um monte de brinquedos. Olha aqui. Cada pokémon. Deixa eu ver. Olha o pokémon. Eu também tenho um ventilador aqui. Olha aqui o quadro da minha mãe. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o peço do meu irmão. Essa foto aqui, ó. Cadê? Olha aqui. Aqui é o nome da minha mãe e do meu tio. Olha aqui essa tartaruguinha. Continuando com a nossa conversa, né? Ah, e também, galera. Aqui, ó, tem um veneno. Não tá vendo nenhum limão daqui. Cadê o veneno? Cadê o veneno? Ah, tá aqui, ó. Vou acender a mão pra vocês. Pra gente ver a minha. Vou acender a mão. Continuando com o nosso assunto, né? Muito mais, né? Minha irmã, mas eu vou mostrar a minha... Que é de cima. Olha aqui o meu cão aí. Tantam, Tarese. E você? É do meu irmão, mas agora é meu. Mano, o meu quarto é tipo uma caixa misteriosa. Vou até deixar escondido. Deixa escondidinho a pokemola. Agora eu não quero quebrar você. Minha irmã de papo. A maior bagunça nesse quarto. E rolando treta. Ô, Rodrigo, tem lição? Caralho, que bagunça. Rodrigo, onde tá? Onde tá a caixa do beito? Não tá na azul. Onde tá? Mano, tá ali, velho. Não tá. Fala onde tá. Mano, tá ali, velho. Quem foi que te ensinou esse vocabulário? O papai. Não, foi... Foi o cara, o youtuber. Eu preciso que isso aqui seja organizado. Só de noite, como... Rodrigo. Só de noite que você tá pensando em organizar esses brinquedos? Vai ficar o dia inteiro desse jeito? Rodrigo, não tem condição. Onde tá? Fiz o folhinho. Onde tem os brinquedos do beito? Galera, já falei pra vocês que o beito tá dormindo. Mas eu não escuto tudo. Aonde? Mano, é sério. Tá na outra caixa, lá na grande. Tenho filhos. Muitos. Peraí, nego. Não, vem lá. Vem. Vem, Bê. Antes, isso aqui, essa área toda era um parquinho. E aí eles tiraram... Vem pra cá, vem. E eu não sei se vai reconstruir. Hã? E é um brinquedo novo, mas não foi até agora. É, eu não sei se vai reconstruir. O fato é que... Aqui, ó... Aqui tem o túnel. É um pé de jaca, cara. Olha isso. Não, mas... É um pé de jaca. Olha o tamanho dessas jacas. Uma jaca gigante, cara. Oi, Nelson. Oi, amor. Mostra pra galera o túnel. É, tem um negócio aqui. Mostra pra galera. Aí tem uma jaca gigante aqui. Ó, galera. Também tem um túnel aqui. Mostra. Sim. Bora lá jogar bola na quadra? Bora! Vamos lá, Bentinho. Oi. Oi. Tudo bem? Hum? A gente veio passear um pouquinho. Vê a luz do dia, né? Não é? Choveu muito nesses últimos dias, ó. A quadra ficou toda cheia de coisa pela ventaninha que deu. Aham. Oi, chuva. Ai, meu Deus. Dia seguinte. Me desculpem, gente, não ter continuado o vlog. Mas ontem à noite a gente chegou do parquinho da quadra. Os meninos foram tomar banho. Aquela loucura. Todo mundo dormia meio estressado, assim, cansado, sabe? E aí hoje o dia também foi corrida. Eu saí pra almoçar com uma amiga de tarde. Liguei quase agora no almoço. São quatro horas da tarde. E o pai dos meninos veio buscar eles. Agora tá eu e Bentinho aqui, né, meu amor? Esperando o Rafa chegar, talvez a gente vá passear, não sei. Tem vários vídeos gravados aqui que são conteúdos da semana que vem. Responde exposições sobre mim. As coisinhas divertidas vão entrar no canal semana que vem. Semana que vem tem vídeo com parceria, com duas youtubers muito queridas. E tem vídeo também, vai ter vídeo de rotina da manhã por aqui. Se vocês vão gostar de acompanhar. Conta aqui embaixo o que vocês querem ver por aqui pra eu continuar gravando mais. Eu tô sentindo uma cólica desde, sei lá, tem uns três dias. Cólica super fortinha, assim, chatinha. Todos os sintomas de TPM. Mas eu não fiquei menstruada, não deixou nada pra mim. Acho que por causa da amamentação, né? E não, eu não tô gravada em nome de Jesus, né, filho? Tomar banho. Vocês também ficam quatro dias sem eu lavar a cabeça? Pois é, não tive tempo de lavar o cabelo. Compartilha aqui comigo, se você também é esse tipo de pessoa. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aqui. Avalie o vídeo pra mim. Deixe seu like ou seu dislike. Me conta por que você não gostou, se você não gostou. E a gente se vê no próximo. Né, lindinho? Da segunda, bom final de semana. Um beijo. Tchau. Tchau.